Me falaram que você tá perdido? Nunca falo com ninguém Mas você precisa conversar com a gente, a gente precisa te ajudar Onde você mora? Onde você mora? Os meus pais Ok, e aonde os seus pais moram? Com mim Com você? Com mim E onde todos vocês moram? Não, não E onde todos vocês moram? E onde todos vocês moram? Onde fica a casa de vocês? Ao lado dos vizinhos E aonde que moram os seus vizinhos? Se você quiser, você não vai acreditar Eu acredito, diga Ao lado dos vizinhos Aonde que os seus vizinhos moram? Aonde que os seus vizinhos moram? E aonde que moram os seus vizinhos? Aonde que moram os seus vizinhos? Aonde que moram os seus vizinhos moram? Eu acredito que moram os seus vizinhos moram e o seu vizinhos moram e o seu vizinhos moram e o seu vizinhos moram. Obrigado.